Olá, vamos lá! O Afogados da Engazeira vai jogar! Quando ele joga é sinal de casa cheia, a galera se incendeia e interfere no placar! O Afogados da Engazeira surgiu de um grupo que sentiu necessidade de formar um time competitivo Daí veio o incentivo de toda sociedade, é tricolor, a bandeira, a tremular, azul do céu e do mar, além do branco da paz Tem o vermelho que pulsa na nossa veia, o sangue que bombardeia as artérias principais Tem o vermelho que pulsa na nossa veia, o sangue que bombardeia as artérias principais Olá, vamos lá! O Afogados da Engazeira vai jogar! Quando ele joga é sinal de casa cheia, a galera se incendeia e interfere no placar! Olá, vamos lá! O Afogados da Engazeira vai jogar! Quando ele joga é sinal de casa cheia, a galera se incendeia e interfere no placar! O jogador que veste nossa camisa, primeiramente precisa, se doa como ninguém Uma torcida totalmente apaixonada, grita da arquibancada, cantem conosco também! É a coruja, símbolo de um time forte, nosso leão do norte ganhou com nossa inclusão É nosso escrete sendo visto a olho nu, com cara de pajéu e com sotaque do sertão É nosso escrete sendo visto a olho nu, com cara de pajéu e com sotaque do sertão Olá, vamos lá! O Afogados da Engazeira vai jogar! Quando ele joga é sinal de casa cheia, a galera se incendeia e interfere no placar! Olá, vamos lá! O Afogados da Engazeira vai jogar! Quando ele joga é sinal de casa cheia, a galera se incendeia e interfere no placar!